Mas João Moacir fala dessa ação criminosa ocorrida na noite de ontem em Serro Corá quando bandidos invadiram a casa de empresário, mantendo o Mendefem A polícia foi chamada, chegou ao local, inclusive apreendendo um adolescente e depois o reforço de Quarnoves chegou Como é que tudo aconteceu? O senhor participou direto das negociações? Cleto, a gente estava ontem à frente do policiamento, né? O fiscal do policiamento e recebeu a informação de que um casal estava sendo feito refém em sua residência Se deslocamos para lá e quando chegamos no local a guarnição de Serro Corá, Lagoa Nova e Bodó já estavam fazendo o cerco e a gente foi para orientar Tentamos iniciar uma negociação Mas ninguém falava no interior da residência E como a polícia tem um procedimento, a gente não invadiu a residência para preservar vidas, o que é mais importante, numa crise Depois de muita insistência, tentando negociar e ninguém respondia O GTO tentou negociar mais uma vez, não obtendo êxito Resolvemos invadir a residência O GTO entrou na residência e foi abordando todos os cômodos Até chegar no último, que era o quarto casal E lá encontrou o casal amarrado e amordaçado, né? E os indivíduos já haviam evadido, não estava mais no local Na chegada do reforço, na verdade, os ladrões, os bandidos já tinham se evadido do local Então, aquela negociação, na verdade, o casal já estava amarrado e eles já tinham fugido Com certeza, a gente, dentro da informação do casal, né? De que os indivíduos passaram a pena 40 minutos com eles E no momento que a gente tentou negociar, os indivíduos já não estavam no local E alguém pode perguntar, por que vocês não invadiram a casa logo? Como eu falei, a polícia tem um procedimento, né? Vidas é importante... É um protocolo de segurança que vocês usam? Com certeza O mais importante do local é a vítima Primeiro, a vida da vítima, né? Segundo, dos policiais E terceiro, dos indivíduos que estão causando a crise Por isso que a gente não entrou de imediato, né? Tentou primeiro negociar, saber se tinha algum indivíduo lá, causador da crise, né? E depois da negociação, como não tivemos êxito, né? Porque ninguém falou A gente conseguiu... A gente decidiu entrar pra averiguar Esse menor apreendido no local foi apresentado à delegacia regional Com certeza, era um indivíduo que estava no local, né? E quando viu a polícia correr, a gente acredita ser o olheiro da quadrilha, né? E foi apresentado na ADP para a averiguação e investigação Com ele foi apreendido um celular Que será fruto de uma perícia para saber a participação dele neste crime E aí Obrigado.